É justo pra se lamentar, a gente aprimou uns segundos preciosos que talvez nos trouxessem Direto, um pro outro É justo que um pote de ouro venha ao seu encontro e ao meu E desencadeia pânico, paralisação, desastres, desculpas É justo eu te dar um beijo na boca, margem da testa Da falha da escrita, de uma represa a uma festa É justo permitir que uma palavra desgovernada deixe minha boca E aumente minha resistência a você Se uma pessoa só é uma máquina só Se ela provavelmente canta, dança, pensa, treme, aflita Não será que tem respostas Nas pontas dos dedos dados Falando andando no pensamento Que costumem nos acompanhar Pa, 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 pa É justo para se lamentar A gente abriu mão dos segundos preciosos Que talvez nos trouxessem direto um pro outro É justo que um pote de ouro venha ao seu encontro e ao meu E desencadeia pânico, paralisação, desastres, desculpas É justo eu te dar um beijo na boca A margem da peste, da falha e da escrita De uma represa, uma festa É justo permitir que uma palavra desgovernada deixe minha boca E aumente minha resistência a você Se uma pessoa só é uma máquina só Se ela provavelmente canta, dança, pensa, treme a vida Não será que tem respostas, mas todas os treinados Colangantamos no pensamento Que costumem nos acompanhar Pa, 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 pa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fico de canto observando o salão incendia Entrar na tua é pra dançar bonito Me diz quem foi que te ensinou a dançar Sem três por quatro eu não te reconheço Fico de canto observando o salão incendia Entrar na tua é pra dançar bonito Tchau, tchau Tchau, tchau Meu coração vai bater em três por quatro Quando nua no meu quarto Você for para bailar Você não sabe do sufoco que eu passo Ensaiando um belo passo Pra tentar te impressionar Você não lembra Nem sequer com quem dançou Te alegra tanto deslizar na pista Quem poderia imaginar, imaginar até supor Que por amor ia virar artista Mas quem poderia imaginar, imaginar até supor Que por amor ia virar artista Mas quem poderia imaginar, imaginar até supor Que por amor ia virar artista Escreveria os meus sapatos na tua ideia Escreveria os meus sapatos na tua postura Escreveria os meus sapatos na tua casa No teu verbo Escreveria os meus sapatos Nos teus Copacabana Caminharei os meus sapatos na tua casa Caminharei os meus sapatos por Copacabana A Pai da cabuna Atrás de livro algum twm pra ler No fim de semana Exercitar aquela velha Ótica sartana Vendo uma xixe falsa da falsa moira Falsa bacana O mendigo está em um passo dentro Calma, avança Sei que não tenho idade Sei que não tenho nome Só minha juventude Sei que não tenho idade Sei que não tenho nome Só minha juventude E não é nada mais Regressarei os meus sapatos por Copacabana Na mão direita o sangue de uma história italiana Escorregar um tampo numa casca de banana Quando cair só vou lembrar da tua E lá na safona O polícia esquece Já vão suportar Já vão avançar Sei que não tenho idade Sei que não tenho nome Só minha juventude Sei que não tenho idade Sei que não tenho nome Só minha juventude Por que não é nada mais As negras perfilas do deserto de lata Os automóveis jogam As negras perfilas do deserto de lata Os automóveis jogam As negras perfilas do deserto de lata E não tem idade E não tem idade Companhados Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Eu não sei... Porque me fiz assim... E aí 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 Que me ensinou Se não fosse eu o palhaço a chorar Dentre os loucos mais louco Fui eu que sorri sem saber Que o prazer e a dor Fazem parte de ti Vai! Eu quero morrer, eu vou me atirar Eu devia esquecer, eu não posso lembrar Dentre os tolos mais tolo Fui eu que fingi não saber Que a beleza e o mal Se harmonizam em ti Vai! Eu quero aplaudir Eu quero gritar E assim não fosse eu o palhaço a chorar Dentre os loucos mais louco Fui eu que sorri sem saber Que o prazer e a dor Fazem parte de ti Vai! Você feitou Com certeza Ei não consegui Oh, amar é importante Cê não imagina a aflição que eu fico Quando estou contigo ou não estou Eu tenho dois amigos E se chego pra eles eu digo Das nossas jogadas um pouco Por vezes curtem dizendo Você é muito louca Outras vezes nada, nada dizem Mas pinta um mal-estar na nossa cara Que tá nos olhos que eles pensam Essa moça é uma neurótica Eu não sei o que cê acha Se sou gostosa ou bonita Eu só sei que ando um pouco oprimida Um pouco nervosa Por exemplo, quando vou te ver Não sei se boto tênis bamba ou se amar uns retalhos Eu só sei que gosto do seu corpo pra caramba Oh, amar é importante Cê não imagina a aflição que eu fico Quando estou contigo ou não estou Pô, amar é importante Cê não imagina a aflição que eu fico Quando estou contigo ou não estou Eu tenho dois amigos E se eu chego pra eles eu digo As nossas jogadas um pouco Por vezes curtem dizendo Você é muito louca Outras vezes nada, nada dizem Mas pinta um mal-estar na nossa cara Que tá nos olhos que eles pensam Não, essa moça é uma neurótica Eu não sei o que cê acha Se sou gostosa ou bonita Eu só sei que ando um pouco oprimida Um pouco nervosa Por exemplo, quando vou te ver Não sei se boto tênis bamba ou se amar uns retalhos Eu só sei que gosto do seu corpo pra caramba Oh, amar é importante Cê não imagina a aflição que eu fico Quando estou contigo ou não estou Amar é importante Lua a lamparina Noite d'água Clara Andava ouvindo filtro-paz De férias embuticando Quando esse tcha-tcha-tcha moderno me agrada Pensei em me escrever cantando Uma declaração de amor Eu tenho os olhos doidos, doidos, doidos No chão Mas meus olhos doidos, doidos, doidos São doidos por ti Tcha-tcha-tcha Andava subindo o sol Pros lados de Itacoarembô Quando esse tcha-tcha-tcha moderno me evoluiu E tinha cheiro de cebola E linda vista para o mar E o mar chamava a lua cheia pra bailar Lua a lamparina Noite d'água Para a lua cheia pra bailar Me ilumina Me ilumina, me ilumina a vida fora Lua a lamparina Lua a lamparina Noite d'água Luna, a bailarina me ilumina a vida fora 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 Eu sou apenas um cantor A bailarina me ilumina a vida fora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL